Antes da palestra aos caxienses, Ciro Botini visitou o Memorial da Balaiada. Escutou sobre a história de Caxias, tirou fotos, interagiu com as pessoas. E em seguida, acompanhado do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, visitou o Mirante da Balaiada. Do alto do mirante, o prefeito revelou porque trouxe Botini a Caxias. Quem tem amor e respeito numa cidade proporciona aquilo que tem de melhor. Dentro do Brasil, um cara que é expert, um cara que tem expertise no conhecimento do comércio, que conhece a venda, que muitas das vezes eu já tive o prazer de comprar com ele no Shoptime, nas televisões. Quer dizer assim, então mostra que pela competência que teve, mais de 25 anos no ramo, tem aqui na palma de sua mão todo o conhecimento necessário para passar aos nossos comerciantes, aos nossos vendedores, ao nosso comércio informal. Como se deve realmente oportunizar, como se deve trabalhar com a venda e consequentemente ter todo esse aparato e esse conhecimento necessário para o nosso público. Ciro Botini destacou a impressão do que viu e ouviu durante a visita e também lembrou que todos somos vendedores. Estou achando incrível, uma cidade linda que eu não conhecia, com essa obra aqui é demais, é demais. Essa passarela toda aqui, esse parque, o mirante, visual sensacional. Todo mundo aqui muito simpático, hein? Todo mundo simpático, todo mundo me recebendo muito bem, só gente legal, gente alegre. Tudo na vida é venda, estamos sempre vendendo. Não é só o vendedor que vende, o dono da empresa vende, o gerente vende, o médico vende, o arquiteto vende. Estamos sempre vendendo um produto, pode ser uma ideia, um serviço, a nossa marca. Eles ainda tiveram a oportunidade de encontrar turistas que estão vindo de outras regiões do país só para visitar Caxias, pela repercussão que as ações administrativas do município estão tomando fora do âmbito territorial do estado do Maranhão. Muitos anos que eu estou sem vir aqui, a minha família sempre falando desse mirante e alguns amigos meus que andam por aqui também me falaram desse mirante lá em Goiânia. E eu disse, menina, eu vou ter que voltar em Caxias para me conhecer esse mirante.